Um caminhão-tanque com capacidade para transportar T litros faz a distribuição de um combustível em três postos, A, B e C. Partindo com o tanque cheio, deixou 3 vinteavos do total em A. Se em B deixou 5 dezesseteavos do que restou e em C os últimos 10.500 litros, então T é tal que... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos essa situação aí, esse caminhão ele transporta T litros. A quantidade de litros está sendo representada pela letra T. E o que a gente sabe? A gente sabe que ele vai fazer uma distribuição desses litros em três postos. Olha só como eu vou organizando as coisas. Partindo com o tanque cheio, deixou 3 vinteavos do total em A. Então vamos colocar bem aqui, 3 vinteavos de T. A gente pode colocar assim, 3 vinteavos de T. Ele deixou no posto A. Beleza! Se ele deixou 3 vinteavos de T no posto A, o que sobrou, hein? O que sobrou? Professor, é como se o total fosse dividido em 20 partes iguais. A gente deixou 3 partes no posto A. Exatamente! Então o que sobram? Sobram ainda 17 partes, professor. Até porque 3 mais 17 é 20. Então pronto, isso aqui é o que sobrou. Mas ele deixou tudo isso aqui no posto B? Não! Foi dito que ele deixou em B apenas 5 dezesseteavos do que restou. Então aqui no posto B, ele não deixou isso tudo aqui não. Ele deixou apenas 5 dezesseteavos do que restou. Então isso aqui, que é o que restou, ele dividiu em 17 partes iguais, deixou 5 dessas partes no posto B. Naturalmente, dessas dezessete partes, já que ele deixou 5 no posto B, sobram 12 para deixar no posto C, já que 5 mais 12 é 17. Então sobraram ainda para o posto C 12 dezesseteavos desse valor aqui, 17 vinteavos de T. Esse é o valor, essa é a quantidade, na verdade, que foi deixada no posto C. Mas ele disse que em C foram deixados os últimos 10.500 litros. O que isso significa, professor? Isso significa que isso tudo aqui corresponde exatamente a 10.500 litros. Então podemos escrever uma equação que vai nos permitir resolver o problema. 12 dezesseteavos vezes 17 vinteavos de T é igual a quanto em 10.500 litros? Agora é só ser feliz. A gente pode, por exemplo, cancelar esse 17 com esse 17 e continuar simplificando, já que 12 e 20 ambos são divisíveis por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3 e 20 dividido por 4 é igual a 5. Ótimo! Então veja só o que sobrou. 3T em cima e 5 embaixo. Pronto! Então 3 quintos de T é igual a 10.500. Agora, esse 5 que está dividindo aí, a gente joga para o outro lado multiplicando. 5 vezes 10.500 é 52.500. Se você precisar, verifique. Agora, o 3 que está multiplicando o T, a gente joga para o outro lado dividindo. E 52.500 dividido por 3 é igual a 17.500. Mais uma vez, se você quiser, verifique. Então 17.500 litros é a quantidade de combustível que ele tinha ao partir. Então T corresponde a 17.500 litros, que está aqui entre 16.000 e 19.000 litros. Portanto, o item correto é o item A de avião. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 987-26-5376. Envie uma mensagem para mim. Se eu tiver tempo na minha agenda, a gente pode marcar uma aula e estudar juntos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus